Adriana Calado TV apresenta Sumiça Vamos lá procurar o meu nome Olha o meu nome ali Adriana Calado 1367 Olá pessoal, peguei aqui meu número Hoje, porque eu vou correr amanhã 5 km e olha Número da sorte, 13 E ainda tem 7 também Aqui ganhei também uma bolsa com um monte De brinde Segunda vez no Que quer dizer Sem mulheres nada Nada acontece, nada corre, nada acontece Não acontece nada Cheguei em casa e como eu dirigi Eu não tive tempo de ver o que tem dentro Da minha bolsa Para a maratona de amanhã Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Olha, usa Essa aqui, vai ser essa daqui Vamos ver o que eu ganhei Ganhei não, né Eu me inscrevi A inscrição foi 58 francos E aí eles dão a blusa Você tem direito a correr E também você ganha vários brindes Então ganhei uma garrafinha de energia, vitamina Um produto pro cabelo Uma balinha de proteína Que é macarrão O meu número Produto pra dar volume no cabelo Água Pomada pra músculo Retor solar pro rosto Balinha de vitamina Céu pro pé E algumas propagandas das próximas corridas Olha, vai ter corrida dia 23 de junho De 5 km em Vintatur Vai ter outra no dia 31 de agosto em Gaudi Um voucher pra você pegar um smoothie amanhã Lá no local que vai ser a corrida Então gente, tô muito ansiosa Foi muito legal ano passado E eu tenho certeza que esse ano também vai ser Gente, participar de uma maratona é super legal Por quê? Porque estimula você a fazer mais exercício A partir do momento que você se inscreve Você tem uma obrigação com você mesmo De ter mais Você se sente mais na obrigação de ter disciplina De ir pra academia De fazer exercícios Porque você não quer fazer feio lá na frente Então é uma super motivação Pra você aí melhorar sua performance física E melhora Bom, a gente já sabe O esporte é bom pra cabeça Pro corpo Pra autoestima Pra tudo E se inscrever numa maratona É um estímulo pra você Entrar mais no mundo do esporte Creia em mim Porque antes de eu participar Eu tinha um pouco de medo Eu falava Gente, eu não vou conseguir Mesmo sendo 5 km Mesmo sendo pouco É muito pra mim Porque eu não sou de correr Mas gente Você acompanha as outras pessoas E vai naquela onda Naquela energia E flui Flui facilmente Vão por mim Porque vale a pena E é o pontapé inicial Pra sua saúde Pro seu bem estar Pra melhoria da qualidade da tua vida E é o pontapé inicial 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri